Oi, alô, oi pessoal, boa tarde, tudo bem? A gente está só esperando chegar aqui uma cadeira para começar. A mesa vai, a mesa, não tem mesa, mas as cadeiras aqui. A gente vai falar sobre jornalismo de dados e programação na redação, essa interseção, alô, está meio... Essa interseção entre tecnologia e comunicação a partir do jornalismo. Só para, enquanto a gente não começa para valer, para eu fazer umas perguntas aqui. Quem já ouviu falar ou considera que tem alguma ideia sobre o que é jornalismo de dados? Quem é programador? Quem é do jornalismo? Então, tem mais programador que jornalista aqui, parece, e acho que jornalismo de dados ficou metade e metade, assim, né? E, bom, então aqui para a gente ir introduzindo algumas coisas. Ali em cima vocês têm um link que vocês conseguem acessar, e enquanto a gente está aqui fazendo a apresentação... Está meio estranho esse microfone, não está? Um áudio meio metálico, não? Então, está. Apagou. Bom, ali. Vai ter... Tem aquele link ali, então vocês conseguem entrar ali, enquanto a gente está fazendo as apresentações, vocês podem mandar perguntas, interagir ali por aquele endereço. precisa ter uma conta no Google, se alguém não tiver ou não quiser usar, aí escreve a pergunta, manda aqui para a gente. Aí a gente vai fazer basicamente uma introdução rápida, depois passar a palavra para todo mundo que está aqui em cima, e depois a gente faz uma rodada de perguntas, intervenções e tal. Acho que eu poderia ir começando já, porque a gente já está um pouco atrasado. Daqui a pouco chega essa cadeira aí. Bom, como eu falei, a mesa vai falar um pouco sobre jornalismo de dados, e o uso da tecnologia por jornalistas e por comunicadores, para comunicar melhor suas pautas, suas matérias, mas também para descobrir novos assuntos, novos olhares, novos fatos, revelar novas coisas que não seria possível sem o auxílio de computadores, de técnicas de análise de dados. Então, muito boa parte, algumas coisas do que a gente fala aqui, de jornalismo de dados, tem uma certa proximidade com ciência de dados, data science, mas tem também algumas características próprias que a gente vai tentar explorar aqui. Então, assim, antes de dizer propriamente o que é jornalismo de dados, acho que através das experiências que a gente vai ver, isso vai ficar bem claro. queria distanciar um pouco e dizer o que não é. Então, um tema, talvez, que muitos de vocês acompanhem, seja jornalismo que cobre assuntos de tecnologia. Então, jornalismo de dados não é um setor do jornalismo que cobre tecnologia. não é, não é, sei o que está apagando, também não é jornalismo de dados, só a questão de fazer vários gráficos, ter visualizações, ter uso intensivo de estatística, é isso também, isso é uma parte importante, mas não é só isso. O jornalismo de dados, ele vai além disso. E também não é nada propriamente novo no jornalismo. O jornalismo, ele sempre trabalhou com dados, é matéria-prima, desde que o jornalismo existe. O que é a novidade, é a capacidade que a gente tem de processar, e de lidar com essas informações, usando computadores, e usando técnicas de análise de dado, que até muito tempo atrás era inviável. Então, a gente consegue também, graças a alguns avanços em termos de transparência, e disponibilização de dados abertos, a gente consegue ter acesso a muitos dados brutos, e o trabalho do jornalista de dados, está um pouco em se meter nesses dados brutos, e tirar sentido, tirar histórias interessantes, tirar fatos interessantes, e relevantes para o público. No Brasil, também, a gente vive um bom momento, eu acho, para o jornalismo de dados. As maiores redações, todas elas já têm setores, que trabalham com dados, e aí não é o setor de TI, não é o pessoal de tecnologia, que desenvolve o site, por exemplo. São setores voltados, para justamente conseguir coletar, analisar, e fazer sentido, comunicar pautas, notícias, a partir da análise de base de dados, tratando os dados como se fossem uma fonte, que você pode consultar, e você pode entrevistar. No Brasil, também, acho que vale a pena mencionar, a gente tem um certo, uma relevância internacional, eu acho, o jornalismo de dados no Brasil, isso ficou, acho evidente, por exemplo, as inscrições do Data Journalism Awards, que é a maior premiação, de jornalismo de dados, o Brasil ficou em terceiro lugar, em número de inscrições, o Menegate, que está aqui, foi inclusive um dos finalistas, ele vai contar mais sobre essa experiência, e ao mesmo tempo, é algo que não está só nas mãos das grandes redações, uma das vantagens de lidar com dados, é que você não depende de um assessor, você não depende de uma fonte, que vai estar lá, e que vai te dizer, uma fonte exclusiva, que vai te dizer algo, qualquer, mesmo organizações de pequeno porte, ou mesmo uma pessoa, duas pessoas, conseguem fazer trabalhos, bem relevantes, e bem potentes, usando análise de dados, então, na escola de dados, a gente trabalha, desde 2013, com isso, é um pouco fomentando, essa interseção, entre jornalistas, e a área técnica, de trabalho com dados, a gente tem algumas atuações, em cursos, produção de tutoriais gratuitos, quem tiver interesse, de saber mais, acho que vale a pena, vale a pena dar uma olhada, no site, nos tutoriais, que a escola de dados publica, a gente organiza em São Paulo, 23 e 24 de novembro, esse ano, o CODA BR, que é a maior conferência, de jornalismo de dados, e métodos digitais, da América Latina, esse ano, também, a gente vai lançar um prêmio, de jornalismo de dados, então, fica aí o convite, também, para os jornalistas, a que mandarem projetos, e participarem, dessa premiação, e, a gente também, está lançando, um programa de membros, que é, como ideia, justamente, de fortalecer, essa comunidade, que trabalha com dados, e aí, pensando, não só jornalistas, mas, também, comunicadores, de uma forma geral, organizações, da sociedade civil, pesquisadores, que, de repente, não são da área de comunicação, são das ciências sociais, ou são de alguma outra área, mas, querem trabalhar com dados, e não tem muito contato, então, a ideia é criar uma comunidade, de aprendizado, convido vocês, também, a participarem, tem no, benfeitoria.com, barra escola de dados, vocês conseguem ver, mais informações, sobre o programa, de membros, não vou me prolongar, muito aqui, vou só, passar a palavra, e, fazer, assim, uma apresentação, relâmpago, de quem está aqui, ao lado, a minha esquerda, a Natália Mazotti, que é, diretora executiva, da Openology Foundation, e, criadora da escola de dados, aqui no Brasil, do lado dela, o Álvaro Justen, mais conhecido como Turicas, que é, um programador, que foi parar no jornalismo, e, do outro, na ponta esquerda, ali, o Rodrigo Menegates, que trabalha no Estadão, e a um jornalista, que virou programador, então, eu acho que é, uma conjunção legal, porque a gente tem, esses dois caminhos, o programador, que se aproximou do jornalismo, o jornalista, que se aproximou da programação, e uma pessoa, que trabalha, e se dedicou, os últimos anos, a criar essas confluências, entre esses dois campos, então, acho que vai ser, uma mesa bem legal aqui, muito feliz, de todo mundo ter topado, de vocês estarem aqui, para participar, vou passar a palavra, para a Natália, façam as perguntas, e intervenções, ali no link, obrigado. Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, eu vou contar um pouquinho, dessa história aí, que o Adriano começou, e trazer alguns exemplos, para vocês, de como, scripts, se tornaram, histórias jornalísticas, eu acho que agora, como o Adriano colocou, a gente está num bom momento, do jornalismo de dados, e aí, eu gosto de conceituar, jornalismo de dados, de forma bem ampla, o jornalismo, que se apropria, de novos métodos, de habilidades, de outras áreas, para conseguir, entrevistar, um novo tipo de fonte, que é, a base de dados, hoje a gente, dados, em uma escala, que nunca antes, a gente produziu, a gente está o tempo inteiro, gerando rastros digitais, e esses rastros, eles, são uma nova fonte, para a gente entender o mundo, né, o jornalismo, ele tem esse papel, de algum modo, tornar, o mundo, mais palatável, para a gente, então, pensando aí, um pouquinho, como que, a gente, começou essa história, de aproximar, esses dois mundos, né, para o jornalista, eu acho que é muito claro, a intenção, de aprender a programar, como eu falei, a gente tem, muitos dados, e, com isso, a gente tem, novas oportunidades, de extrair insights, e extrair conhecimento, sobre a nossa realidade, sobre a nossa vida, a nossa sociedade, então, programação, ela foi se tornando, cada vez mais essencial, para a gente, extrair novas descobertas, sobre o mundo, por outro lado, uma coisa, que me impressionou, e aí, falando um pouquinho, do meu background, eu sou, jornalista, e advogada, então, eu sou, bem de humanas, só que, eu sempre curti, demais, tecnologia, desde, da minha, pré-adolescência, desde, dos primórdios, da internet, sempre curti, demais, e, tanto no direito, quanto, no jornalismo, eu fui, me aproximando, de áreas, que, de algum modo, se conectavam, com o campo da tecnologia, e aí, no jornalismo, eu acabei, parando, no jornalismo de dados, isso em 2011, que eu tive conhecimento, tive acesso, a esse novo campo, no Brasil, ainda não tinha, muita produção, nesse sentido, não tinha, muito curso, não tinha, muita capacitação, disponível, e aí, eu conheci, a School of Data, que é um programa, da Open Knowledge, que começou, no Reino Unido, e, tive a ideia, de, ajudar, a trazer, esse conhecimento, para o Brasil, e aí, eu pensei, bom, por que, que um programador, se interessaria, por jornalismo, né, não, acho que, esse link, não parece tão óbvio, né, o outro lado, parece mais óbvio, e, conversando com amigos, programadores, inclusive, o Álvaro, foi um dos primeiros, aí, que, em Hackathon, e, eventos, que, de algum modo, traziam, esse aspecto, da tecnologia, a gente se encontrou, se conectou, e, ele me mostrou, é, de alguma forma, o interesse, que o jornalismo, pode gerar, para um programador, o jornalismo, ele acaba sendo, um playground, para os programadores, para, testarem, é, novas possibilidades, de, gerar, automatizações, gerar, resultados interessantes, né, a partir dos programas, que são criados, com, o interesse público, e, aí, que eu acho, que vira chave, assim, que vira, é, tem um aspecto, de propósito, que o jornalismo, traz, para a programação, que, eu como jornalista, nunca tinha, é, me atentado, né, no primeiro momento, mas, depois, conversando, com amigos programadores, eu vi, que, fazia muito sentido, e, esse playground, de, de, casos de interesse público, atrai muito, essas pessoas, hoje, e, aí, eu, nesse campo, de ir me aprofundando, no jornalismo de dados, né, de aprender, um pouco, o básico de programação, o que, me instrumentalizava, de alguma forma, para conseguir extrair, os insights, das histórias, que eu gostaria de contar, eu, fiz, algumas, dessas histórias, a partir de scripts, que a gente criou, uma delas, é, essa história aqui, que a gente publicou, na Gênero e Número, que é uma organização, que trabalha, dados, para levantar, questões de gênero, né, sair da, das anedotas, e olhar, para os dados, olhar para o contexto, e a gente fez, uma pesquisa, levantando, os dados, de, nomes de ruas, no Brasil, então, a gente pegou, a base do CEP, que tem, cerca de 800 mil, logradouros, e aí, a gente precisou, criar alguns scripts, o Álvaro, estava, inclusive, envolvido, nesse projeto, é, e, criando scripts, em Python, a gente conseguiu, classificar, esses 800 mil, logradouros, brasileiros, e aí, a gente percebeu, que só 20%, das ruas, no país, tem nomes femininos, né, são, homenagens, a mulheres, isso, só foi possível, porque a gente conseguiu, automatizar, esse processo, porque, havia um script, ali por trás, para conseguir, classificar, esses 800 mil nomes, né, e na verdade, o processo todo, foi a gente pegar, esses 800 mil nomes, e aí, transformá-los, em nomes únicos, né, que aí, essa base, diminuiu, para 500 e poucos mil nomes, depois, a gente viu, como cruzar, esses 500 e poucos mil nomes, com os nomes únicos, que o IBGE traz, que já tem uma classificação, ali, por gênero, e, e com isso, chegar, a esse insight, a esse resultado, essa foi uma matéria, que a gente publicou, e certamente, não seria possível, se a gente não tivesse usado, programação, uma outra história, que foi contada, na, na Gênero e Número, isso no contexto, das eleições municipais, de 2016, né, provavelmente, essa história, deve se repetir, em alguma medida, já no ano que vem, a gente pegou, o repositório de dados, do TSE, e aí, nesse repositório, tem os resultados eleitorais, né, logo depois que, termina, o primeiro turno, a gente consegue, ver os resultados, ver a votação, por município, e por zona, e aí, a gente pegou, essa base, que tinha, basicamente, todos os resultados, por município, e por zona, nominalmente, né, com o nome, de cada um dos candidatos, a vereador, era uma eleição municipal, e aí, percebeu, que, uma, em cada dez, mulheres, que, participaram do pleito, né, que foram candidatas, a vereadora, tiveram zero voto, ou seja, nem elas próprias, votaram, nelas mesmas, que é um indício, bem forte, delas terem sido, candidatas fantasmas, e aí, essa eleição, ela foi uma das primeiras, é, foi a primeira, perdão, foi a segunda, no nível municipal, que já, é, aplicava, a lei de cotas, que foi uma lei, implementada pela justiça eleitoral, para que, o número, de mulheres, candidatas, em votações proporcionais, não fosse menor, do que 30%, né, no caso, você teria que ter 30%, de pelo menos um dos gêneros, como as mulheres, são minoria na política, infelizmente, então, geralmente, os 30% acabam sendo, de mulheres, e aí, a gente percebeu, é, levantando esses dados, do TSE, e aí, a gente usou, SQL, para fazer as consultas, né, que a base de dados, era, muito grande, para conseguir, aí, processar, em um, programa de planilha, mais, simples, então, a gente usou o SQL, e, descobriu, que 10% das mulheres, tinham sido, zero voto, enquanto, 0,6% dos homens, que, não tinham recebido, nenhum voto, uma diferença, bem, discrepante, que apontou, para a gente, a possibilidade, dessas mulheres, estarem sendo usadas, como, candidatas, fantasmas, só para, cumprir, a cota, para as eleições, proporcionais, e, essa matéria, a gente fez, né, na Genere Número, que é uma startup, pequena, nessa época, a gente ainda estava começando, estava no terceiro mês, e teve uma repercussão, muito grande, né, foi uma matéria, que foi citada, no Jornal Nacional, depois, o Ministério Público, começou a investigar, esse caso, então, a gente percebe, que, teve um impacto relevante, né, teve depois, um resultado, investigações, que aconteceram, em torno desse caso, e só foi possível, porque, a gente conseguiu, analisar, uma base de dados, massiva, que, é uma base aberta, né, o TSE disponibiliza, mas, a gente precisou, aplicar, técnicas de programação, para conseguir, extrair, a informação, que gerou, a descoberta, que gerou a pauta. E aí, por fim, para, para eu passar a bola, aqui, para os meus amigos, eu vou falar, da Operação Serenata de Amor, que é um projeto, dentro da Open Knowledge Brasil, atualmente, que utiliza, inteligência artificial, para, é, levantar suspeitas, em torno, dos gastos, é, que, os, nossos deputados federais, fazem, da cota de exercício, da atividade parlamentar, né, a SEAT, a cota parlamentar. Então, cada deputado, tem direito, a um valor mensal, e, esse valor, ele deve ser justificado, cada gasto, que ele faz, deve ser justificado, com, recibos, que vão gerar, reembolsos, para esses deputados. Em média, a, Câmara, é, contou para a gente, contou para o Tony, que é um, um cara que, faz a comunicação, do Serenata, e tem envolvimento, desde o início, com o projeto, que, eles recebem, em média, 1.500 recibos, por dia, dos deputados. Agora, imagina, o trabalho, de auditoria, disso. Ser, seres humanos, ali, olhando, e checando, 1.500 notas. Isso é, surreal, né, um trabalho, que, nenhum humano, merece fazer. mais, uma máquina, né, a gente automatizar, esse processo. Oi, acabou a bateria, ali, do outro. É, a gente conseguir automatizar, esse processo, facilitou muito, o levantamento, de possíveis suspeitas, de gastos irregulares, dos deputados, né, e isso, a gente ter conseguido, estruturar, essas hipóteses, né, levantar, essas suspeitas, e utilizar, inteligência artificial, para conseguir, dentro de uma base, muito grande, de dados, extrair padrões, e extrair, desvios a esses padrões, né, que podem, indicar, para a gente, algum tipo, de atividade suspeita, foi fundamental, para também gerar, várias pautas jornalísticas, né, então, vários jornais, já escreveram, histórias, sobre, usos irregulares, da, da cota parlamentar, e, essas histórias, foram facilitadas, por, esse, esse trabalho, que foi feito, aí, de organizar, de estruturar, os dados, da, da cota parlamentar, e, o trabalho da Rose, que é a nossa bot no Twitter, de levantar, essas suspeitas, e indicar, e, passar para a população, de uma forma, mais acessível, esse tipo de informação. Bom, vou, vou pedir para o Álvaro, vir me substituir aqui, e falar de outros casos, que, também, demandaram, conhecimento, de programação, para, gerar pautas jornalísticas. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Então, como a Natália falou, eu venho do mundo, da programação, né, eu programo, desde os 14 anos de idade, e, uma coisa que eu percebo muito, no mundo da tecnologia, é que as pessoas, querem sempre aprender, aquela coisa mais nova, não está dando para ouvir? Alô? Você consegue me ouvir agora? Legal, minha garganta não está muito boa. Então, uma das coisas, que eu sempre busquei, foi tentar gerar impacto, com o que eu sei. Tem muito conhecimento, na tecnologia, que, já existe há décadas, e que, se aplicado, numa determinada área, que não tem acesso ainda, àquele tipo de tecnologia, isso pode gerar um impacto legal. E foi isso que eu vislumbrei, quando eu procurei a Natália, para a gente começar a trabalhar, enfim, para que eu começasse a trabalhar mais, nessa parte de jornalismo de dados. Aqui tem um exemplo, de um conjunto de matérias, gerou manchete, inclusive, do Correio 24 Horas, na Bahia. Eles queriam fazer uma análise histórica, da qualidade da água das praias. Daí, eles, basicamente, tinham acesso, já, aos dados, o Inema, disponibiliza toda semana, um boletim em PDF. E aí, o que eu fiz, foi automatizar esse processo, de baixar os PDFs, criar um programa, para baixar os PDFs, extrair as tabelas, desses PDFs, e aí, então, gerar uma planilha, em que a gente conseguiu, depois, fazer as análises, que geraram, todas essas matérias aí. E, aqui tem uma coisa bem legal, que, com o jornalismo de dados, a gente consegue, também, medir, de certa forma, a realidade, e comparar, com o senso da população, sobre aquela informação. Então, por exemplo, em algumas entrevistas ali, de praias, que já estavam, há cinco anos, impróprias, eles entrevistaram, alguns banhistas, e tinham banhistas, que não conheciam, não sabiam disso, porque não tinha uma placa de imprópria, não necessariamente, a água vai estar suja, claramente, assim. Então, esse caso, foi bem legal. Em termos tecnológicos, se foi algo razoavelmente simples, de ser feito. Bom, aqui, uma outra matéria, que eu fiz, em conjunto com o Adriano Belisario, cadê ele? Está aqui. Em que a gente descobriu, na verdade, enfim, existia aí, essa hipótese, mas, a gente investigou, os gastos diretos, do governo federal, logo que, começou, a intervenção federal, lá no Rio, e o comando militar do Leste, que foi o responsável, gastou, nos dois anos anteriores, 25% de todo o orçamento, com uma empresa, e essa empresa, estava lá na farra dos guardanapos, que, basicamente, é o desdobramento da Lava Jato, no Rio. Então, a gente conseguiu descobrir isso aí, cruzando, essa base de dados, dos gastos diretos do governo federal, que tem, centenas de milhões de registros, daí, eu fiz, os programas, para coletar esses dados, jogar no banco de dados, filtrar, gerar os índices, e tudo mais. Então, esse aqui, é um exemplo, bem claro, de uso de banco de dados, para trabalhar com quantidades grandes, e fazer cruzamentos, entre outras bases. A gente tinha, os CNPJs, da empresa, as empresas, das quais, aquela empresa é sócia, e por aí vai. E, para terminar, a minha parte, tem, vários datasets, que eu faço, um processo, que eu chamo de libertação de dados, que é basicamente, criar um programa, para fazer download, desses dados, converter, limpar, e consolidar, num formato, aberto, para que qualquer pessoa, consiga, facilmente, analisar esses dados. Então, um que ficou bem famoso, foi o dos, contra-cheques, dos magistrados, e aí, eu baixei, são centenas de planilhas, lá no site, do Conselho Nacional de Justiça, e aí, eu fiz um programa, para baixar isso tudo, e consolidar, numa planilha só. Então, a gente tem aí, por exemplo, como agora, calcular, quanto, que os magistrados, ganham, por mês, por exemplo, facilmente. É óbvio, que isso, é possível, de ser feito, sem utilizar, esses dados, esse programa, que eu criei, mas, boa parte do trabalho, vai ser manual. Como eu já consolidei tudo, em uma planilha, você consegue fazer os filtros, a nível nacional, por mês, e tudo mais. Isso acabou facilitando demais, o trabalho. E diversas matérias, surgiram também, a partir desses dados. Isso possibilitou, que diversos jornalistas, trabalhassem nesses dados, antes, só os jornalistas, que tinham, já mais conhecimento, de automação, e tal, puderam, trabalhar com esses dados. magistrados. E aí, só para ficar um número aqui, para vocês, dá um pouco mais de um bilhão de reais, por mês, para, em torno de 35 mil magistrados. Aí, ali do lado, está um outro exemplo, que são os dados da Receita Federal, de sócios, das empresas brasileiras. Esse foi bem emblemático, porque a gente fez um pedido, de acesso à informação, e a Receita Federal, negou, e respondeu com um link, para a gente, acessar uma API, que tinha os dados lá, estruturados, só que essa API é paga. E na época, eu fiz as contas, a gente teria que pagar, em torno de meio milhão de reais, para acessar esses dados. Daí, a gente entrou com recurso, enfim, seis meses depois, a gente recebeu, pelos Correios, um pendrive com os dados. E conseguimos, as informações, que a gente precisava. E foi bem legal, porque, isso gerou, uma mobilização de muita gente, e hoje, por exemplo, a Receita Federal, disponibiliza no próprio site, para qualquer um, fazer download, desses dados. Então, tem, nesse trabalho, tem um pouco de ativismo, relacionado a dados abertos, uso da lei de acesso à informação, e uso da tecnologia, para resolver, essas questões técnicas. Era isso que eu tinha, para falar. Agora, eu vou chamar o Menegat. Oi, gente, tudo bem? Então, seguinte, me apresentando de novo, eu sou o Rodrigo Menegat, e eu sou jornalista, e por um acaso, eu também programo. Eu acho que a minha história, é um pouco legal, ela mostra, como um jornal, que tem 180 anos, e, onde o papel, impresso, ainda é o produto principal, tem usado tecnologia, e código, para fazer coisas diferentes. E eu, primeiro, vou falar um pouco, sobre a minha equipe. Eu sou o único, até semana passada, eu era o único cara, com uma formação em jornalismo, que trabalhava lá, a gente contratou uma outra pessoa, que é jornalista, mas também é front-end, e o restante, é desenvolvedor, designer, programador, nós somos cinco pessoas, seis agora, e a nossa ideia, é usar tecnologia, e código, para fazer coisas diferentes. Esse gif frenético, aí, é um pouco do nosso trabalho, desde que eu cheguei, faz uns dois anos, e são as nossas visualizações, quase sempre voltadas, para a política, por causa do contexto do Brasil, e da eleição, e tal. E eu vou apresentar, acho que, três projetos, muito legais, que a gente fez, que mostram, como que a gente pode fazer coisas, maneiras, com dados, código, e jornalismo. Esse, eu acho que, é o meu projeto, mais complexo, e favorito, e ele mostra um pouco, como, a gente pode criar, conhecimento, que não existia antes, usando programação. Você já viu, um mapa de resultado, de eleição, com certeza, e você sabe, que ele não chega, ao nível de onde você votou, ele vai para a cidade, no máximo, para a zona eleitoral. Por quê? Porque o que o TSL, não divulga um endereço, ele divulga só o endereço, das escolas. Ele não dá, coordenada, latitude, longitude, eu não consigo botar ele, facilmente, num mapa. O que a gente fez? A gente usou, várias APIs, Google Maps, OpenStreetMaps, para localizar, sei lá, acho que, 100 mil endereços, botar eles num mapa. Além disso, usamos uma matemática, chamada Diagrama de Voronoi, para calcular a área de influência, de cada ponto, e descobrir, quais são as pessoas, as áreas que votam lá. Cruzamos com os setores, censitários do IBGE, agora a gente sabe, pela primeira vez, quem são as pessoas, que moram ao redor, de uma escola, e como elas votaram. A gente sabia isso, só de pesquisa, tipo Datafolha e Ibope, agora a gente tem como resultado, uma visão muito mais detalhada, de como se comporta o eleitorado. Esse segundo projeto, mostra, ele é um pouco menos complexo, ele mostra como a gente pode monitorar o poder, usando dados também. Esse é o Basômetro, é um projeto que o Estadão fez já há muito tempo, em 2011, 2012, que a gente repaginou agora, com uma interface mais legal e tal, e o que ele faz é monitorar a relação do executivo, com a Câmara dos Deputados. E o que a gente descobriu, é que é uma relação, geralmente a Câmara apoia o executivo, mas isso varia, tem governos que tem crises, tem momentos de insatisfação, e você consegue acompanhar isso, além dessa primeira tela, você consegue pesquisar, como cada deputado, desde 2003, e cada partido, desde 2003, se comportou em relação ao presidente. Curiosidade, o Bolsonaro hoje, tem a mesma taxa de apoio, que a Dilma em seu primeiro mandato. Isso significa que 75% dos caras, votam com ele, tipo, seguindo a orientação da bancada. E esse é um projeto, que mostra como a gente faz coisas divertidas também. Esse é o projeto, que o Adriano mencionou, que foi finalista dessa premiação internacional, na área de jornalismo, dados e inovação. O que aconteceu? O Estadão organizou um debate, junto com a TV Gazeta, e a gente teve acesso ao backstage, nós botamos uma câmera no rosto de cada um dos candidatos presentes, o Haddad não estava, nem o Bolsonaro, e a gente usou uma API da Microsoft, da Azuri, para reconhecer as expressões faciais deles. E essa API, ela retorna assim, essa expressão é uma expressão alegre, essa expressão é uma expressão, desculpa, de desprezo, de tristeza. E a gente contou a história do debate, através das caretas dos candidatos. Esse gif específico, é quando o Boulos faz uma piada, que ele não queria chamar o Meireles, mas sim taxar o Meireles. Eu acho a cara do Ciro Gomes, muito engraçada. Enfim, esses são os três projetos que eu acho que mais chamaram a atenção no nosso trabalho, você pode encontrar nesse link aqui, que leva para uma aba só com o trabalho da nossa editoria, no Estadão, e eu sempre tweeto sobre eles, e dando, sei lá, informações de como foi feito e tal, pode ser que você queira me seguir no Twitter também. Eu acho que agora a gente vai abrir para perguntas, tudo é código aberto. O Estadão tem uma página no GitHub, e tudo que a gente faz nessa editoria, está lá, você pode reproduzir, checar, e fazer igual. E agora, acho que a gente passa para perguntas, conversas, como a gente faz. Oi? Isso. Então, continuem mandando aqui as perguntas, eu já vi que tem algumas, vou fazer aqui. Bom, tem duas aqui, que eu acho que eu já posso fazer a pergunta, talvez, e já dar a resposta, se vocês quiserem, vocês complementam. O que a gente tem a dizer sobre os cursos da Abrage, em jornalismo de dados? A gente recomenda, inclusive, todo mundo que está aqui, vai estar lá, semana que vem, dando oficina. Então, se quem tiver para São Paulo, tiver interesse nessa área de jornalismo de dados, acho super válido participar. Esse ano, inclusive, vai ter um dia específico, chamado Domingo de Dados, que só vai ser sobre, com atividade de jornalismo de dados. A outra pergunta, que eu não vou poder dar muitos detalhes, mas perguntaram se tem um curso online, legal, sobre jornalismo de dados. Vai ter uma coisa super bacana, de curso online de jornalismo de dados. A gente ainda não pode adiantar muito, mas, recomendaria, quem tiver interesse, se cadastrar na newsletter da Escola de Dados, que, nas próximas semanas, a gente vai ter uma novidade legal, para contar sobre isso. E aí, vou fazer uma pergunta, para vocês, responderem, se vocês quiserem complementar, alguma coisa disso também. a que está mais votada aqui, que foi, como vocês costumam começar as pautas? Tem alguns dados que querem trabalhar, ou tem as perguntas primeiras, e depois vão em busca dos dados? Qual é o caminho mais comum? Eu acho que, de todas as pautas, que eu desenvolvi, a partir de dados, eu já tinha uma hipótese inicial, que eu queria comprovar, ou refutar. Então, no caso das candidatas fantasmas, por exemplo, a gente queria, a gente estava fazendo, um especial, na Gênero e Números, uma cobertura, só focada nas eleições, e a gente queria ver, queria entender, qual foi o resultado prático, da cota, para aumentar o número, de participação feminina, nas eleições, nas últimas eleições. A gente já vinha, desde 2012, com algumas ideias, de como que a cota, estava sendo efetiva ou não, e aí a gente, com duas eleições, conseguia fazer, essa comparação. Então, a gente, eu pelo menos, parto de algumas perguntas iniciais, levanto algumas hipóteses, e vou atrás dos dados, que eu preciso, para entender, se aquelas hipóteses, são válidas ou não. E aí, eu acho que só uma, assim, uma observação sobre isso, você levantar hipóteses, não significa que você vai olhar para os dados, com um viés de confirmação, que aí eu acho que é muito problemático, quando a gente vai, digamos, torturar os dados, para que eles respondam o que a gente quer. eu acho que o processo jornalístico, não só com dados, mas como um todo, ele precisa ser, estar de peito aberto, para entender a realidade, a partir de como ela se apresenta. Então, acho que com um dado, principalmente, é muito fácil você, enfim, fazer um recorte específico, ou, dependendo da forma como o dado foi coletado, você ter um olhar que não necessariamente condiz com a realidade, mas que, a partir dos dados, você pode confirmar. E aí, eu acho que isso é muito perigoso. Mas acho que, no geral, o meu processo, pelo menos, é partir das hipóteses e buscar as bases, e aí fazer o processo de análise. Ok, eu acho que as pautas nascem de várias maneiras, assim, como eu trabalho no jornal, tem coisas que eu não posso evitar fazer, tipo, a gente organizou um debate, eu tinha que pensar algo sobre o debate, então, essa agenda das coisas que estão acontecendo sempre aparece, mas tem também, tipo, encontrei uma base de dados muito boa, de um tema que eu gosto, com o qual eu quero trabalhar, e, assim, testar ideias malucas, sabe, a gente trabalha no Estadão, no caso, numa editoria que está meio fora do ritmo de produção do jornal impresso, e a gente gosta de acompanhar muito o jornal gringo e tentar implantar as coisas aqui, por exemplo, essa pauta premiada ali das caretas, a gente baseou numa companhia americana chamada Periscope, que usou a mesma metodologia para analisar o discurso de posse do Trump e descobriu que ele tem cara de que está sempre bravo, assim, a gente pensou, ok, podemos tentar fazer isso aqui. E, assim, eu acho que nasce de várias maneiras, mas o processo de trabalhar nelas, eu concordo com a Natália, assim, a gente espera alguma coisa e tenta ver se é isso mesmo e, às vezes, tenta fazer com que os dados descomprovem nossa convicção, sabe, tipo, é isso que ela fala, não é porque eu quero fazer uma matéria sobre algo que eu vou achar esse resultado. E é algo que eu acho muito legal do jornal de dados, é isso de você ter uma metodologia mais clara que evita algum tipo de erro ou viés que a gente poderia ter, sabe. É, o pessoal já está fazendo aqui, a gente já abriu. Dá tempo ainda, tá? Legal. Então, tem algumas aqui, eu vou juntar duas perguntas. Qual é o primeiro curso que vocês indicam para quem está começando no jornalismo de dados? HTML, PHP, SQL, tem uma outra aqui que eu vou juntar também com essa, que pede indicação de programas gratuitos para tratamento de dados, aí cita, de dados educacionais. Então, tratamento de dados e para emendar aí também não ficar coisa demais, uma mais geral que é como se tornar um bom analista de dados. Então, como começar, qual é a linguagem bacana para começar, indicação de programas gratuitos para tratamento de dados e como ser um bom analista de dados? Eu não sei se eu indicaria uma linguagem de programação para quem quer começar, a não ser que já seja um programador e aí esteja tentando migrar ou se conectar com a área do jornalismo. eu acho que inicialmente o fundamental é você saber trabalhar com tabelas, você entender o universo de dados tabulares e para isso você, se você começar dominando bem funções de Excel, já é um primeiro passo. Tá? E, assim, pode parecer muito básico para a grande maioria, mas acho que o Meneghalis, ele pode falar disso, se você entra numa redação, acho que nem 10% sabem usar bem o Excel. Então, é a porta de entrada e eu diria você dominar o essencial de Excel ali antes de ir para qualquer linguagem de programação. Agora, isso superado, linguagem de programação, para mim, pelo menos, a porta de entrada, que eu acho que tem uma curva de aprendizagem mais baixa, vamos dizer assim, é SQL. você executar alguns comandos em SQL, usando uma interface como DB Browser, é super tranquilo, não requer, assim, um ultra conhecimento mais aprofundado de programação, nem nada. E, por último, acho que, para começar, também, eu vejo como muito fundamental entender alguns conceitos, né, e como que você faz críticas válidas a qualidade dos dados que existem no mundo. Porque os dados, tem um processo de quantificação da vida, da realidade, que gera, que necessariamente, parte de alguma abstração. Então, dados, eles são medidas da realidade. E medidas da realidade tem sempre um grande número de abstrações ali, para a gente chegar àquilo. E a gente precisa saber o que está sendo abstraído e como que esses dados estão sendo produzidos. Então, acho que existe um outro componente que é um componente de entender a produção dos dados, entender o que isso significa, o que o dado está trazendo da realidade e verificar se é um dado de qualidade, se é válido, também é um papel fundamental do jornalista de dados. Cara, assim, em termos de ferramentas, meu caminho foi aprender Excel, tentei abrir uma base, meu Excel travou, aprendi SQL, eu não achei uma base para pauta que eu queria, eu queria raspar os dados, aprendi Python. Mas eu acho que mais do que ferramenta e linguagem, o fundamental para ser um bom jornalista de dados é ter uma mentalidade que tem histórias muito boas nos dados e tudo que pode ser mensurado. e acho que 90% dos fenômenos do mundo podem ser mensurados, pode gerar uma história legal. Acho que o principal é ver como as coisas que acontecem no cotidiano podem virar uma informação quantitativa e estruturável, sabe? Por exemplo, cara de candidato num debate é quantitativo e é mensurável, embora não pareça a ser assim no primeiro lugar. Então, quando você consegue enxergar dados em lugares onde um repórter tradicional não vê dados, eu acho que você está no caminho certo. Legal, a gente já tem que acabar aqui, não vai dar tempo de responder todas as perguntas, mas a gente fica aqui no cantinho também para conversar. Dois lembretes aí. O primeiro é das oficinas que a gente vai dar, teve algumas perguntas sobre ferramentas, a gente vai dar uma oficina sobre isso na Abragem, todo mundo que está aqui vai dar oficina na Abragem na semana que vem. Segundo lembrete é para convidar vocês a serem membros da escola de dados, aí acessar lá o benfeitoria.com barra escola de dados, a gente está precisando aí de apoio nessa reta final e é isso, obrigado pela presença, a gente está aqui no cantinho para conversar.